Olá, Mundi! A mentalidade do hater, do troll, é deturpar algo que a pessoa fala de modo a criticá-la. Mais ou menos como aquela frase dos filmes policiais, tudo que você fala poderá ser usado contra você. É assim que o troll age, que o hater age. Você fala uma coisa, ele vai dizer que você está errado. Por exemplo, se eu falo assim, ah, eu tenho uma amiga legal. O troll, o hater vai dizer que ela não é legal. Se eu falo assim, fiz isso. Aí ele faz um toque, eu falei, de modo a me criticar. Então, eles escolhem pessoas como alvo para ficar julgando, caluniando. Então, não importa o que eu fale, vai ser sempre errado. Vai ser sempre errado. Vão sempre desenhar a figura de vilão em mim. A figura de vilão em mim. E a moderação desses sites onde esses caras atuam, os chamados webforms, muitas vezes é por invente e se diverte em tal situação. Então, é isso aí. O vídeo pode usar uma galhaça.